Olá minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal e se você é nova por aqui e não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando eu hoje trouxe mais uma dica pra você, que é uma lembrancinha pra Páscoa todo decorrer de março, eu vou trazer uma dica, uma sugestão nova pra você e a dica de hoje é essa caixinha aqui, com formato de coelhinho feito com garrafa pet, isso mesmo minha amiga material sustentável, onde o nosso meio ambiente agradece, não é mesmo? eu vou ensinar como fazer e você vai poder presentear a sua criançada aí, beleza? bom, antes de eu ensinar o passo a passo, eu quero dar uma dica pra você bem legal minha amiga artesã, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender o seu artesanato os seus problemas acabaram, porque a dica que eu vou te dar lá no final do vídeo é daqui é como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp, isso mesmo é uma dica bem legal, eu vou ensinar o passo a passo e lá no final do vídeo eu vou te dar a dica completinha então, assista o passo a passo e eu vou te esperar lá no final do vídeo, ok? então, vamos ao passo a passo vamos iniciar mais um passo a passo de hoje que é a caixinha em formato de coelhinho, que é mais uma dica aqui do canal para a Páscoa vamos precisar de uma garrafa pet, né? e pra limpar aquela cola que fica, é só passar acetona com algodão bom, pra iniciar, vamos medir nessa garrafa, mais ou menos uns nove centímetros, tá? de altura vamos medir isso em toda a garrafa, ok? agora, vamos riscar, vamos unir os pontinhos que nós fizemos e vamos recortar tá? primeiro, vamos passar um estilete para abrir a garrafa que eu acho mais fácil depois, vamos recortar com a tesoura até aí, tudo bem, né? muito bem então, vamos recortar depois que nós recortarmos tudo certinho vamos tirar a marca da caneta permanente também com algodão e acetona sai bem facinho vamos deixar a nossa caixinha, nossa pet bem limpinha vocês vão perceber que tem uma emenda na garrafa qualquer garrafa pet tem essa emenda, tá? pode perceber nessa emenda, nós vamos dobrá-la para dentro como se a gente fosse fazer um coração tá vendo? então, você dobra e vinca bem marca bem essa parte, tá? tá vendo? agora, nós vamos achar a altura, mais ou menos, uns 5 cm e vamos dobrar tá vendo? para formar as orelhinhas agora, nós vamos dobrar para fora ok? então, vamos achar a altura certinha e vamos marcar vamos vincar bem, tá? primeiro, você aperta bem com as mãos tá? vai ficar assim vincar bem, tá? minha amiga ó já tá com um formatinho, né? aí, vamos utilizar o cabo da tesoura para marcar bem, tá? ó vai ficar assim agora, nós vamos pegar bem onde tá embaixo tá vendo? e vamos vincar para fora agora, olha perceba que eu estou vincando para fora que agora, nós vamos formar o rostinho do coelho tá vendo? o outro lado a mesma coisa aonde tem a dobra de baixo é aonde você vai dobrar para baixo tá? se você não consegue entender volta o vídeo porque é bem simples basta acompanhar o passo a passo tá vendo? ó já pegou o formato agora, vamos ajeitando com as mãos, tá? para ela pegar o formato direitinho do coelhinho das orelhinhas tá vendo? vai ficar assim ficando assim o que nós vamos fazer agora? vamos pegar uma folha de EVA eu peguei aquela toalhada felpuda não sei como é que você chama branca e vamos colar ela na caixinha na pet tá vendo? ó vamos marcar vamos colar vamos passar cola instantânea tá certo? em toda a volta da caixinha tá? muito bem agora vamos colar cuidado para não colar torta tá? faça com carinho com jeitinho pronto agora o que vamos fazer? vamos recortar toda a volta vai ficar assim perfeita esse é o fundo da nossa caixinha agora vamos pegar papel paraná papelão cartolina papel cartão o que você tiver, hein, minha amiga? e vamos riscar tá? ó como estou fazendo nesse papel paraná que essa vai ser a nossa tampinha tá ok? não se esqueça de deixar pelo menos meio milimetrozinho a mais para eu ter o encaixe perfeito tá ok? bom feito isso nós vamos recortar vai ficar assim tá certo? agora nós vamos colar ela num EVA liso branco também usei cola instantânea vamos colar e vamos recortar também vai ficar assim certo? muito bem agora nós vamos colar na parte que nós riscamos um pouquinho maior, né no felpudo no EVA felpudo tá vendo? ó e vamos colar também no papel paraná certo? pronto vai ficar assim dos dois lados um lado liso EVA liso e outro lado o felpudo que vai ser a tampinha da nossa caixinha vamos precisar também de uma fita de dois centímetros de largura e de comprimento vai ter que ter toda a volta da caixinha então eu cortei o comprimento total do EVA quando a gente compra acho que é mais ou menos 60 centímetros ou 50 depende, né e vamos recortar todo o comprimento dela em dois centímetros feito essa tirinha nós vamos começar a colar ela em toda a volta da nossa tampinha também usei cola instantânea mas você também poderá usar cola quente tá bom, minha amiga? então siga o que eu estou fazendo no vídeo tá vendo? colando por partes pra não sair errado com paciência vamos colando os nossos dedos né que isso não tem como chegando no final nós vamos cortar o excesso e vamos emendar também com a cola instantânea vamos passar cola na beiradinha e vamos colar certo? e se você já está gostando dessa ideia minha amiga deixa um like aqui pra mim que isso ajuda muito o meu canal a crescer e eu poder trazer mais vídeos mais dicas como esse toda semana porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo no canal e se você ainda não é inscrita se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo bom feita a tampinha vamos reservar agora vamos passar mais uma tirinha agora com a tirinha também de não é se eu fiz com um centímetro e meio é com EVA felpudo tá vendo? vamos fazer o mesmo processo vamos passando cola instantânea em toda a volta pra dar o acabamento ok? chegando ali vamos tirar o excesso e ela vai ficar assim super linda super charmosa nossa caixinha já está pronta o que vamos fazer agora é fazer o rostinho do coelhinho na nossa tampinha eu usei cola desculpa tinta 3D dimensional da Acrylex mas se você não tiver você pode usar a tinta que você tiver em casa ou até mesmo canetinha ok? então vamos lá eu usei o rosa o branco e o preto perolado o rosa eu fiz o contorno das orelhinhas tá vendo? essa tinta é legal porque ela fica em relevo fica muito charpa nosso trabalho tá vendo? eu fiz a volta da orelhinha tá certo? só o contorno mesmo tá? eu não pintei mas se você quiser pintar fica à vontade tá bom? use a sua criatividade como eu sempre digo aqui no canal e com rosa eu também fiz o narizinho que é mais ou menos um triângulo tá vendo? esse eu preenchi tá? eu preenchi o narizinho com a tinta como é rosa claro não dá pra ver direito né? mas eu acho que tá dando pra você entender agora nós vamos fazer os olhinhos não a boquinha aliás que é um risquinho e duas voltinhas bem facinho agora sim vamos pro olhinho tudo eu tô fazendo a mão tá vendo? minha amiga eu sou boa de desenho não mas um olhinho uma boquinha eu acho que eu ainda consigo fazer tá certo? pronto fiz o olhinho fiz a boquinha o narizinho já está com cara de coelho né? eu tô achando que sim tá meio tortinho mas tá bonitinho agora nós vamos pegar a tinta branca pra fazer os pingos de luz no olhinho o primeiro eu exagerei um pouquinho na tinta né? mas ficou bonitinho muito bem minha amiga nossa caixinha já está pronta agora a dica é colocar ou confetes coloridos ou os mini bombons como eu coloquei aqui de sugestão pra você tá bom? você pode pôr bombom o que você balinha de goma ou os confetezinhos tá vendo? até mesmo mini ovozinhos ovozinhos de páscoa eu engasguei vamos lá quer ver? eu vou colocar também os ovinhos pra você ver que fica muito charmoso olha que gracinha eu tenho certeza que a criançada vai ficar apaixonada com essa lembrancinha minha amiga eu espero que eu tenha te ajudado e eu vou te esperar lá no próximo vídeo com mais uma dica de páscoa que todo mês de março aqui no canal vai ter uma dica dessa bem legal pra você ok? então até o próximo vídeo tchau viu como é fácil minha amiga fazer isso aqui? muito fácil corre lá pega suas garrafas pet e já começa a fazer os seus coelhinhos e presentear as suas criançadas e não se esqueça de fazer e vender que esse é o intuito do canal ok? bom como eu havia dito lá no início do vídeo que eu ia dar uma dica pra você minha amiga artesã meu amigo artesão que tem dificuldades pra vender o seu artesanato agora não mais porque a dica que eu tenho é o treinamento venda mais pelo whatsapp com a Kélia Souza ela é expert ela entende tudo de whatsapp e ela vai ensinar dicas estratégias infalíveis e comprovadas tá ela vai ensinar você a criar lista de transmissão grupos enfim tudo que a gente não sabe nós vamos aprender eu já fiz esse curso e te garanto que ele é excelente mesmo eu aprendi coisas que eu nem imaginava e além do curso ela vai disponibilizar pra você 12 bônus dentro do treinamento totalmente gratuito esses bônus tá com pessoas também expert no assunto cada uma delas vai te ensinar estratégias em pinterest whatsapp que é a Kélia o instagram também vai ensinar você como criar a sua própria logomarca que isso é muito importante tudo isso minha amiga vai estar disponibilizado pra você neste treinamento é só você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ir lá e dar uma olhadinha e tirar todas as suas dúvidas mas também você pode deixar aqui o seu comentário que eu irei te responder com o maior prazer ok então não perca mais tempo e não perca essa oportunidade de ouro vai lá e aprenda tudo pelo whatsapp ok eu te espero no próximo vídeo beijos tchau